Olá pessoal, aqui quem fala é Paulo Aureliano e neste vídeo eu vou mostrar a maneira que eu trabalho com acrílica. Uma tinta que é a base de água, então agora passando para acrílica a minha adaptação foi bem mais rápida. Até recomendo a quem ainda não utilizou, passar a utilizar. É uma experiência muito gratificante. O resultado é quase que mágico. No momento que você pinta o resultado já vem de imediato. O sol estava bem radiante e deu para capturar essas cores, essa luz. Foi um dia excelente. E sobre o material que eu tenho utilizado, eu tenho aqui uma folha daquela marca Fabriano e o sinal é muito boa. Os pincéis são pincéis de seda macia e com todo esse sinal o que me falta mesmo, o que resta mesmo, é só botar a mão na massa. Depois de feito toda a composição, o resultado depende mais da sua sensibilidade, do quanto você... Uma coisa a observar é o seguinte, que esse trabalho ficou com tons de cores alegres. As cores quentes com as coisas frias ficaram equilibradas. E é uma dica que eu deixo para quem está começando ou para quem já é do ramo. A passar a pintar mais ao ar livre, assim como os vídeos. Essa experiência de iniciar a pintura ao ar livre, para quem está acostumado a pintar no estúdio, de certa maneira, impacta um choque. Porque no estúdio você tem todo o conforto, toda a instalação já preparada para você ficar ali, calculando tudo com sossego. Mas quando você está pintando ou desenhando ao ar livre, é diferente. Porque o cenário está em movimento, as coisas estão... O cenário todo está em mudança. É a luz, é pessoas passando, o cenário todo está em mudança. É o vento que faz o que certos elementos se moverem. E para quem está acostumado a fazer trabalho por foto, por qualquer coisa estática, nesse momento ele sente um pouco de dificuldade. Mas depois de um certo tempo você exercitando isso, treinando, logo logo você pega uma certa agilidade e fica mais dinâmico na execução. E depois de um tempo você vai ver que, se você tivesse se tocado, deveria ter iniciado antes. Porque a evolução é muito mais rápida, muito mais rápida, porque a percepção se expande mais rápido. É uma experiência única. Recomendável a qualquer pessoa que goste de desenho e pintura. Até para quem não sabe mesmo desenhar, pode experimentar. Sem muita cobrança de querer fazer um trabalho bonito, de primeira vez. Um exercício descompromissado. E depois de um certo período, você vai ver que o resultado vai atender as suas expectativas. No mais é isso. Até a próxima. Vou finalizar esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo, no próximo trabalho, a gente se fala. Valeu, até mais. Tchau, tchau.